Outra história incrível que você me contou antes de entrar no macaco foi a sua amizade com Marcelo Bering, falecido Marcelo Bering, né? Ele até deixou uma carta pra você muito bonita que a gente já vai mostrar aí olha aí, ó, Léo já até assinado pelo homem, né? A galera depois quiser ler em casa dar um pause aí no YouTube dá pra ler se aproximando mas resumindo, né? O que ele fala pra você nessa carta e conta como vocês se conheceram Então, a história do Marcelo foi uma história realmente abençoada a gente nos conheceu no restaurante não tinha nada a ver com luta e aí fizemos amizade eu tinha uma academia em Moema na Avenida Maracatins e depois de algum tempo, sei lá, uns meses depois, ele me procurou lá na academia que ele tinha saído da training club onde ele dava aula e que se a gente podia fazer uma parceria ele começar a trazer os alunos e a gente começar a trabalhar junto e assim foi feito e também me pediu pra que a gente pudesse fazer essa troca ele me ensinava a parte de chão e eu ensinava pra ele em pé então, vamos fazer essa parceria eu preciso treinar em pé foi naquela época, logo depois foi aquele vale tudo que teve lá em São Paulo lá com o pessoal do Kung Fu do Fu Contact que lutou o Renzo uma série de... como há seis meses Renzo, Ralf e Marcelo Berig em 1992 isso aí foi antes desse acontecimento dessa competição e a gente já estava juntos e aí, coincidentemente ele começou a trabalhar comigo começou a treinar eu comecei a treinar com ele ficou dando aula e também acabou em não morar comigo morava eu morava com o meu irmão que é o Gaciel professor Gaciel conhecido lá em Marília o mestre Gaciel nós dividimos uma casa ali próximo da academia a gente tinha a academia tinha a academia em Moema e a casa era na Vila Clementino bem próximo e o Marcelo acabou indo morar com a gente e ficou lá a gente convivendo como uma família é um cara que realmente foi uma das melhores amizades que eu construí uma pessoa que não tem palavras pra expressar sobre o Marcelo Berig porque ele era não era só um professor não era só um amigo não era só um mestre ele é uma pessoa realmente que te confortava de todos todos os sentidos ele é uma pessoa realmente não tinha um lado humano que não dava pra explicar e a gente tirava a roupa do corpo né pra dar pra medir era um cara realmente um coração diferenciado e aí depois dessa temporada nós ficamos um ano e pouco nesse endereço na Maracatins e depois eu acabei fechando essa academia e montando num espaço maior na Avenida Moema também bem próximo e ele também acompanhou e ficou lá comigo também nesse espaço na Avenida Moema até a época fatal da vida dele e portanto depois que aconteceu isso aí acho que uns dois meses depois eu fui levar lá pro mestre Berig seus certificados troféus que estavam todos lá comigo depois de toda aquela história lá de o homem era tão era tão samurai que foram enterrados ele três vezes né é um negócio assim caraca enterrado como assim eu soube que ele descobriram que ele tinha sido assassinado na favela dos Tabajaras no Rio de Janeiro né então foi isso que aconteceu e aí ele foi assassinado na dos Tabajaras parece que os caras enterraram ele lá de uma forma depois encontraram não encontraram não souberam identificar quem era a pessoa enterraram como indigente depois de um tempo desenterraram a família desenterrou e que foi descoberto que era uma cela que foi feito realmente o velório então ele foi enterrado três vezes ao longo da temporada essa é a história não sei realmente detalhar como mas ele foi enterrado três vezes uma por os caras que mataram depois a polícia encontrou os seus restos pegaram não deu pra identificar enterraram como indigente e depois a família descobriu resgatou e enterrou ele e fez um velório dele coisa triste rapaz e você você deve ter presenciado nessa época o Marcelo eu já vi alguns relatos do pessoal do jiu-jitsu que ele chegava na academia e porra era o cerol era o nível de jiu-jitsu o Rio e São Paulo hoje em dia São Paulo tem até o jiu-jitsu a meca do jiu-jitsu hoje tem o jiu-jitsu mais forte do Brasil é São Paulo mas naquela época era uma disparidade muito grande você chegou a presenciar alguns treinos assim dele dele porra enfileirar mas esse aí treinava com ele o Marcelo colocava a mão na cintura na faixa finalizava todo mundo com a mão na faixa isso era uma coisa pra ele de investimento ele curtia tirava onda da cara vamos colocava a maior energia o cara sem usar nem as mãos era um negócio impressionante impressionante realmente o que ele fazia era algo inexplicável ele realmente tinha um domínio da arte não utilizava a força utilizava a técnica 100% técnica e pro MMA tinha um psicológico diferenciado também né o cara que chegava ali parecia que não ficava nervoso ele tinha tanta certeza da superioridade dele né cara discípulo do Rickson o cara era era muito focado era um verdadeiro samurai né cara ele era como como atleta como ser humano não tem palavras pra poder você falar do Marcelo assim como olha ele é um é um cara fora da média em todos os sentidos entendeu é o cara que tava andando no carro dele via um monte de crianças na rua colocava as crianças passava no lugar comprava roupa entendeu comprava comida levava pra favela ele fazia isso assim com uma naturalidade como ele podia ter o maior compromisso mas se ele visse alguma coisa que tocasse ele cara ele tomava a frente pra poder cuidar era impressionante o cara é cara uma das matérias mais bacanas da história da Tatame foi meu amigo Maurício Costa que fez uma homenagem a capa do Marcelo Bering ele ouviu várias pessoas e realmente é impressionante os relatos é uma das matérias mais lindas da história da Tatame lá na academia quem treinou desculpa nessa época quem treinou com ele quem procurava ele era o Maurício Matata treinava a fazer aula particular com ele o Alexandre Frota entendeu e o Marcelo era tão ele era um cara tão assim fora do normal ele tinha aula particular entendeu tipo três horas da tarde se ele aparecesse às três horas ele normalmente ele chegava lá ele pedia o carro do cara pra ir ali enchia de criança ia cuidar das crianças e voltava pra aula entendeu ou ele dava aula era assim umas coisas assim e ninguém conseguia ficar ter raiva falar não porra ele fez isso comigo não o cara tava lá esperava ele até a hora que desse pra ele voltar entendeu e tinha muita gente procurando ele pra ter aula particular cara era impressionante entendeu porque ele sabia que a fonte era água pura e o que ele escreveu nessa carta pra você que não fica complicado a gente ler aqui ao vivo mas resumidamente o que ele fala nessa carta é porque a gente acabava quando se convive três homens numa casa você acaba tendo algum empate de determinadas coisas o cara não cuidava realmente do que deveria cuidar da cozinha sujava não sei o que esse tipo de coisa e deu e queria dormir dormia tarde e acordava foi já na fase final da vida dele tava muito atrapalhado dormia tarde e a gente acabava falando aí um dia ele escreveu a gente teve um tipo um embate assim de porra que isso meu irmão porra vamos tomar atitude cara vamos cuidar vamos cuidar da casa a casa é nossa não sei o que vamos acordar vamos isso aí ele escreveu falando meu irmão me acorda mais cedo da manhã não sei o que desculpa quando existia alguma coisa o cara era um cara que ele era muito humilde o Marcelo era fora do normal ele não levava desaforo pra casa mas não levava mágoa também não tinha mágoa no coração isso que era a fase a parte mais importante mais interessante do Marcelo ele não tinha problema na vida dele ele não tinha essa mágoa discutiu com alguém e ele carregasse só lendo a fase final aqui da carta vamos sentar e fazer uma reunião sobre trabalho o mais rápido possível espero pode jogar até a carta aí Léo se possível que eu já estou lendo aqui sentar e fazer uma reunião sobre trabalho o mais rápido possível espero que nós sempre estejamos juntos dividirmos nossas vitórias e superarmos nossas derrotas brother vê se me acorda sempre que puder no máximo às nove horas se cuida beijo beijo do seu mano de fé Marcelo Bering era dessa forma cara que a gente deu que eu já estou lendo que eu já estou lendo